Transito, filas, ninguém te entende no trabalho, a comida estava fria e toda aquela raiva fica acumulada aqui dentro. E para extravasar toda essa energia, somente força bruta. Eu achei uma coisa completamente absurda no sentido de diversão. Já vi muita coisa bacana, mas esse trabalho foi fantástico. Muito criativo, assim, quem bolou é... Eu achei muito legal, muito interessante, super divertido. Porque é uma coisa completamente diferente do que eu já tinha visto, realmente. Uma mistura de circo, teatro, de tudo. Uma coreografia. É um espectáculo que inclui teatro, murga, música e o que buscamos é despertar todas as sensações no público. Todas juntas ao mesmo tempo. O que o espectáculo tem de isso é algo contigo, mais que nada. O público vem aqui e tem como um reflexo de si mesmo nas pessoas que estão a ver, sim? Quando vê o menino correr e atravessar paredes e saltar a um vagão de treino, coisa assim. Todas as pessoas têm essa sensação dentro de dizer, opa, é isto mesmo? Acontece a minha, na minha imaginação. Na hora que sai correndo e ele pula, assim, é muito legal. Quebra a parede, é muito legal. Você faria aquilo? Eu faria. Acho que o dia a dia nosso é daquele jeito. É, pra pior às vezes. Muito complicado, realmente. Você faria aquilo, atravessar a parede? Ah, a gente faz, né? É, algumas barreiras, né? A gente tem que enfrentar. Certeza, o estresse do dia a dia, a loucura, desafios. Quebrar parede. Quebrar parede, quebrar chefe, quebrar todo mundo, um atrás do outro. Dá vontade de fazer tudo aquilo? Olha, até mais, viu? Até mais. Você acha que o nosso dia a dia é assim? Tem um pouco disso, não? Dessa agitação, dessa correria, desse estresse. Acaba se colocando no lugar do cara ali. Sim, sim, se coloca. Na hora da correria, da escada. Às vezes tem que decidir se pula ou não pula. Mas tem um segundo, aí acaba pulando. Todo o tempo vão sucedendo coisas, mas não é uma história que se conta com um princípio, um fim. Não. Vão sucedendo diferentes coisas e esse espectador se cria a sua própria história. Para mim, força bruta é um estado interior que todos nós temos. A fila para pagar algo no banco, não? O tempo não corre, as pessoas não avançam e tu tens bondades de... Não tens energia interior que querem sair disparada de ti. Isso eu acho que é um bocado força bruta. Algo interior que todos nós, que todas as pessoas temos. A troca de cenário rápida e um show de uma hora que você parece estar passando a noite inteira. Essa mudança de cenário. Está inusitado. Faz a gente entrar dentro, participa da brincadeira. Nós somos, sim, somos os que movemos as escenas e somos parte das escenas também. Os técnicos também somos parte das escenas. Todo o tempo há escenas distintas. Todo o tempo vai mudando. É a ideia do show, não? E que a gente seja parte das escenas. Então, isso é o bom que tem este show. Que é o teatro participativo, onde o espectador é parte do show mesmo. Essa é uma grana muito bem gasta, assim, maravilhosa. Pô, a cena que é aquilo, uma piscina, uma das meninas é sensacional, assim. Nós fazemos teatro, somos atores e dançarinos. Sim? Mas o teatro nosso é um teatro que provoca o trabalho físico. Mas tu aqui não vês nenhuma destreça. Tu vês o que eu faço e dês, eu posso fazer isso também. O público vê-se realmente reflejado e perto de nós. Tchau, tchau.